Pergunta do Roberson Lima aqui na live, ó. Boa noite, o que você acha do suplemento GH Drol? Ele dá massa muscular em pouco tempo mesmo? É confiável? Roberson Lima, eu fiz esse vídeo hoje, saiu um vídeo hoje, depois vocês podem dar uma conferida aí no canal, que eu falei a respeito do GH Drol, tá? É um suplemento bom sim, ele vai ajudar a aumentar os hormônios de crescimento de forma natural, é um pré-hormonal, tá? Ele tá bem em alta mesmo, tá bem famoso, realmente ele é muito bom, ele é parecido com o Testodrol GH, é parecido com o Testodrol GH, vai ter boro na sua composição, coisas do ZMA que vão ajudar a estimular, aumentar seus hormônios de crescimento de forma natural, tá? Então o GH Drol sim é um suplemento bom, claro galera, não vai fazer milagre, não é assim, que nem o nosso amigo tá falando aqui em pouco tempo, se você não fazer seu treino, se você não fazer sua dieta específica, não vai fazer milagre, mas ele vai auxiliar sim, como qualquer pré-hormonal, tá? Ele realmente é muito bom, mas depois se vocês quiserem saber exatamente tudo que tem, pra que serve cada coisa, como utilizar, é só entrar aí no meu canal que eu fiz um vídeo hoje mesmo falando sobre ele, tá bom?